O primordial é que a Instituição Fiscal Independente, a IFE, ela existe já em vários países, em cerca de 30 países, e ela vai ter uma atuação pautada, maiormente, por mais repetitivo que seja, independente, pautada pela independência. Ela vai fazer relatórios, pareceres, análises, notas técnicas, mostrando efeitos fiscais de determinados projetos de lei, apontando se a meta fiscal está sendo cumprida ou descumprida, analisando a trajetória da relação dívida sobre o PIB, enfim, produzindo conteúdo relevante, de maneira técnica e isenta, para a tomada de decisão política, inclusive assessorando os senadores. O que a gente observa no resto do mundo é que a maioria dos países que adotaram instituições fiscais independentes no legislativo são países presidencialistas, que é o nosso caso. Então, como a tomada de decisão, o centro do poder está no executivo, a política fiscal também é de responsabilidade do executivo, a ideia é que o órgão ser vinculado ao legislativo lhe dá a legitimidade e a independência necessária para produzir essas avaliações isentas, até porque o corpo técnico vai ser formado por ou consultores e analistas da própria casa ou pessoas de fora que tenham notório saber. Além disso, vai haver um conselho de assessoramento técnico, em que vai haver cinco membros, ou da academia, ou do mercado, que tenham conhecimento relevante e reputação ilibada, para assessorar a IFE. Então, toda a estrutura, pela resolução 42 de 2016, é montada para dar essa independência. A vinculação ao legislativo é o que acontece na maior parte dos países que têm IFE. A 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